Medo de falar inglês. Por que algumas pessoas têm medo de falar inglês? Por que nós sentimos medo? O medo, na verdade, é um dispositivo de segurança que nós temos no nosso corpo para nos proteger. Porém, no século XXI, os medos estão por todos os lados. Nós estamos sentindo medo de tudo. Isso leva a uma ansiedade, leva ao pânico. Nós temos medo de futuro, nós temos medo de serem, às vezes, na rua. Temos uma série de medos. Dependendo da pessoa, são medos e fobias diferentes. E é claro que aquilo que parece bobo para uns é muito forte para outros. Outros sentem medo. E é preciso respeitar e é preciso entender o porquê desses medos. O medo foi feito para ser um dispositivo de segurança, mas não um bloqueador de vida. Quando você começa a ser bloqueado pelo medo, para que você não faça as coisas que você tem vontade de fazer, quando esse medo estiver te impedindo de atingir os seus objetivos, de fazer as coisas que você quer fazer, aí é necessário fazer uma autoanálise para saber de onde vem esse medo. E esse vídeo eu quis fazer para poder explicar um pouco o que é esse medo de falar inglês. Eu mesmo sentia no início um medo de falar inglês, não sabia de onde vinha esse medo. E eu fiz uma autoanálise comigo desse medo. Eu me lembro quando eu estava estudando inglês no final dos anos 90, mais ou menos há três meses, eu estava fazendo um curso de inglês. Então a gente tinha aprendido aí o básico da estrutura do inglês nesses três meses. Eu estava numa festa e eu conheci uma inglesa. E aí eu me lembro que eu senti muita vontade de conversar logo com ela, de usar meu vocabulário, só que de repente eu me senti bloqueado. Eu não entendi o porquê, eu comecei a tremer, a barriga começou a doer, comecei a suar frio, fiquei paralisado. E eu senti medo, senti medo de falar com ela. Esse medo era da onde? Eu senti um medo e eu falei assim, não, peraí, eu vou parar. Parei, peguei uma água, bebi e fiquei fazendo uma autoanálise para saber de onde vinha esse medo. E aí eu comecei a ver que eu estava com medo do desconhecido. Era a primeira vez que eu estava tendo a oportunidade de conversar com alguém de fora do Brasil. Medo de falar errado, medo de cometer alguns erros, fiquei com medo do meu sotaque. Comecei a analisar os meus medos. Medo do quê? Por que eu estava com medo? E aí eu fiz essa autoanálise. E aí eu peguei, parei um pouco, pensei, me reprogramei ali, me organizei. E fiz algumas perguntas para mim. Medo por quê? Do desconhecido? Vamos conhecer. Medo do seu sotaque? Todo mundo tem sotaque. No Brasil nós temos diversos sotaques. O paulista não fala como gaúcho, o gaúcho não fala como carioca, o carioca não fala como cearense. Nós temos diversos sotaques, diversas formas de falar no Brasil. Sotaque é uma identidade. Então eu falei, eu tenho que ter sotaque porque não é meu idioma. E se eu falar errado, tudo bem. Pelo menos eu estou tentando. É errando que se aprende. Então eu falei assim, se eu estiver errando, eu estarei aprendendo. E outra, não é meu idioma. Eu não preciso me preocupar com isso. E aí fui melhorando. Aquelas sensações ruins de pânico foram passando. Eu tomei coragem e fui. E comecei um diálogo com aquela pessoa. Que era uma excelente pessoa. Uma inglesa, uma amiga. Perdi o contato com ela. Porque naquela época eu não tinha Facebook, Workout. A gente não usava e-mail. Então eu perdi contato totalmente, infelizmente, com essa pessoa. Mas eu fiz uma amizade com ela. E naquele momento a gente ficou próximo. Durante a estadia dela no Brasil, nós ficamos mais próximos ainda. E aquilo me ajudou a praticar o meu inglês. Ela viu que eu estava começando. Ela sabia disso. E aí ela foi me ensinando. Foi me corrigindo quando eu dizia alguma coisa errada. Ela falava uma coisa que eu não entendi. Eu ia lá no meu dicionário. E via a palavra. E aprendia. Então eu comecei a me desenvolver. A partir do momento que eu disse um sim para mim. Não, sim. Você tem que ir. Eu fiz uma autoanálise. Vi que não tinha nada de errado ir lá falar com ela. Eu abri uma porta. Eu abri uma oportunidade. E a partir do momento que eu abri essa oportunidade. Eu me desenvolvi como pessoa. E me desenvolvi no meu inglês. E anos depois. Três, quatro anos depois. Eu senti esse mesmo medo. Quando me surgiu o desejo de morar fora do Brasil. Que também era um desconhecido. E aí eu fiz as mesmas perguntas. Os mesmos porquê. Por que não? Por que não tentar? Por que não fazer isso? Fiz uma autoanálise. Tudo na vida tem um lado positivo e negativo. E aquilo me deu coragem para eu morar fora também. Então, a dica desse vídeo é para você fazer uma autoanálise do porquê você tem medo. Do que você sente medo. E se esse medo não está bloqueando você de fazer as coisas que você tem vontade de fazer. Lembre-se que o medo é um dispositivo que nós precisamos ter de segurança nessa vida. Você não vai chegar na ponta do penhasco e não sentir medo e pular de lá. O medo serve para nos salvar. E tem sido assim em toda a história da humanidade. Porém, a partir do momento que o medo começa a te bloquear. Aí está na hora de você fazer uma autoanálise. Para você se curar desse medo. Para que você consiga atingir os seus objetivos. Para que você busque os seus sonhos. Para que você consiga atingir os seus objetivos. E no inglês, o que você precisa ter consciência é que não é seu idioma. É que você vai errar muito para poder consertar o seu vocabulário. Para você consertar as frases que você fala. Que você não precisa se preocupar com isso porque não é o seu idioma. Não precisa se preocupar com sotaque porque todo mundo tem sotaque. Você não precisa se preocupar com sotaque. Você precisa se preocupar com pronúncia. Porque inglês é um idioma mundial. Qualquer lugar do mundo. Existem os nativos da língua inglesa. E existem os outros falantes que tenham o inglês como segunda língua. Como a maioria de nós. Então, fique calmo. Fique tranquilo. E divirta-se com o inglês. Lembre-se que você tem que se divertir. Você tem que se jogar. Se doar para que você se desenvolva no idioma. Não precisa ter medo. Você precisa ter uma autoconfiança. Que errar faz parte do processo. De aprendizagem. Usar o idioma faz parte do processo de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce fluente. Ninguém vai ser fluente nos primeiros momentos de curso. Nos primeiros meses de curso. Não. Você vai errar muito para poder chegar até a fluência. E essa fluência, como já falei em outros vídeos, nunca chega. Você sempre tem algo a melhorar. Eu sempre estou melhorando. Eu falo inglês há 20 anos e sempre estou errando e corrigindo. E estou melhorando. Dando aula e aprendendo ao mesmo tempo. Então, isso faz parte da vida do ser humano. O ser humano, para aprender, ele precisa errar. Ele precisa tentar. Então, não tenha medo de tentar. Não tenha medo de se divertir com o seu inglês. Lembre-se que você é um ser humano, como qualquer outro, que comete erros. Ninguém é perfeito. Eu também não sou. Ninguém é. E a partir do momento que você colocar isso na sua mente, você vai ficar tranquilo. E você vai poder aproveitar mais o seu inglês. E aí é onde você vai se desenvolver mais. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Se você achou que essa dica foi legal. Não deixe de compartilhar com quem você acha que tem medo de alguma coisa. E nos vemos no próximo vídeo. Thank you very much and see you. E aí E aí E aí E aí Tchau.